Hoje eu tô com o Heitor do Startup Grid e a gente vai falar um pouco sobre modelos de pré-aceleração. Se você tem uma startup querendo começar, ainda não sabe por onde, esse vídeo é pra você. Heitor, obrigadão pelo seu tempo. Eu creio desse convite, que isso. Cara, conta pra gente um pouco como é que surgiu a Startup Grid e o que estão fazendo. Bem, cara, o Startup Grid surgiu de um incômodo nosso, uma vontade de fazer algo pra impactar o sistema local. A gente percebeu que tem muitos projetos que impactam o startup, já estão tracionando, já estão rodando, ou, enfim, dão aporte. Mas poucos projetos estão visando aquela startup que tá começando mesmo, validando a hipótese dela, tá na ideia ainda, enfim, tá meio que perdida, né? É muito comum o cara ser muito bom, o cara é um engenheiro, o cara é focado, mas o cara não tem habilidade de negócio, não tem habilidade de venda. Então daí veio essa nossa vontade de fazer uma pré-aceleração focada, impactar quem tá começando mesmo. E deu um processo mega rápido, são três meses de ciclo, né? E daí que surgiu a plataforma de Startup Grid. É normal, cara. Não, quem me acompanha sabe a minha revolta em Rio e São Paulo, né, cara? Sim, sim, cara. Cara, olha que cidade linda, olha o potencial que esse negócio tem. Foi justamente essa conexão, pô, São Paulo tem tanta coisa acontecendo, e o Rio? O Rio tem coisa acontecendo. Então o Startup Grid procura, além de fazer a pré-aceleração, conectar os players do ecossistema, pra que eles potencializem os movimentos que já estão surgindo, já estão aí rodando, em prol das startups que estão começando. Então a ideia, na verdade, a gente investe muito na educação empreendedora. É que não necessariamente o projeto que tá no Startup Grid vai tocar, vai pra frente, vai explodir, mas aquele empreendedor vai ser impactado, ele vai ser um profissional melhor, enfim, vai ter mais chances de ter sucesso na carreira. Não, cara, eu tenho 10 anos que eu quero empreender, agora que eu consegui me ver da minha empresa. Então, assim, por muito tempo tive como colaborador ou como sócio com ação pequena de cada empresa, e o meu primeiro contato com o empreendedorismo foi na incubadora, tive acesso a algumas aceleradoras, mas, assim, falta alguém que te pegue pela mão nessa etapa. Por exemplo, eu sou advogado de formação, né, eu sou advogado, trabalho com startup, mas no mundo da advocacia, no mundo mega tradicional, a faculdade não te prepara pra você empreender, você é preparado pra, enfim, executar e seguir regras e etc. Então, a gente percebeu justamente isso, engenheiros, médicos, advogados, normalmente todas as profissões, eles são preparados pra executar aquela atividade. Empreender, gerir um negócio, pensar em financeiro, fluxo de caixa, pensar em marketing, em venda, não é uma grade que tá dentro da nossa atual formação, né, então... E isso a gente sentiu que eram um dos fatores que mais levavam a insucesso de startups. Ah, a minha empresa, eu já quebrei todo mundo. A gente aprende na dor, a gente tem uma crítica evitar isso, né. É que a gente vê muita coisa legal, business model e tal, startup, cara, e venda, meu irmão? Como é que bota dinheiro no caixa, cara? Como é que gera caixa, né? Como é que você valida as hipóteses antes de botar dinheiro no caixa, né? Aquela coisa, o cara acha que tem ideia brilhante, mas o mercado não quer essa ideia. E aí? Às vezes você perdeu tempo desenvolvendo um aplicativo, desenvolvendo um projeto, aí não tem, não se vende. Cara, agora me fala uma coisa, como é que é o programa de aceleração e qual o benefício para quem está empreendendo, para quem... Legal. Nosso programa de aceleração, ele é totalmente act free, a startup não paga nada, é totalmente de graça, a gente não pede nada de startup. Como é que a gente viabiliza isso, né? A gente conecta grandes corporações que querem ter inovação na sua estrutura, trabalhar com P&D, e a gente faz um ciclo com base nessa vertical da grande empresa. Então, ela banca o processo. Por que ela banca o processo? Porque ela quer ter essa conexão com a startup para que ela se reinvente. Então, através dessa troca, tanto a startup aprende a inovar e a empreender, quanto a corporação também se arrede, de certa forma, ela tem contato com inovação, tecnologia, e para ela também é gratificante. No nosso ciclo, a gente faz 20 atividades normalmente, 20 a 22 atividades, tanto com a startup, sobre atividade de venda, sobre contos de farestina, selo, etc., quanto para o executivo da corporação. Então, ele também é educado nesse processo. Legal. Então, é uma troca com realmente um ganha-ganha. A ganha é a corporação que está se refrescando, tendo contato com o ecossistema, e ganha a startup que está aprendendo e está tendo isso tudo de graça. Animal, animal. E, cara, para quem quer participar do Startup Guide, para quem está com uma ideia, quer empreender, qual o processo? A gente sempre abre editais, assim. A gente está agora com a primeira turma rodando, está quase no finalzinho, mas a nossa ideia é abrir mais pelo menos três editais esse ano e acompanhar a nossa rede social, enfim, o Instagram, Facebook. Eu vou deixar link aqui embaixo para quem quiser se inscrever. Mas, fora isso, a gente tem muitos eventos abertos, a gente está toda hora fazendo algum tipo de meet-up, enfim, trazendo conteúdo. Cara, uma outra coisa que começou a acontecer, por incrível que pareça, eu falo muito sobre Startup em tecnologia, mas a maior parte dos meus clientes são empresas mais tradicionais. E, cara, eu fui recentemente numa empresa gigantesca, grande para caramba, e assim, o quanto que eles estão assustados. Sim, é. Quando você fala inovação, tecnologia, você acha, tipo, vai acabar a minha profissão, vai acabar o meu mercado, vai vir um Startup aqui com dois malucos e vai me engolir. E eu fui numa, cara, o cara chegou e me disse, cara, me explica, como é que esses caras aqui fizeram esse negócio que hoje está valendo tanto sozinho? Do nada, na garagem, na casa. É porque a gente gasta o maior dinheiro e não consegue fazer isso. Mas é isso, eu acho que é agilidade, né? Quando você está com duas pessoas, três pessoas, para mim a equipe ideal de Startups, de Founders, são o máximo três, você tem uma agilidade de testar e corrigir no caminho muito mais rápido que a corporação, que é o elefante, aquela coisa. Você tem que pedir autorização para o Executivo, para a Presidência, para liberar orçamento, para você fazer, perde velocidade. Não, e outro ponto importante, o contato com o mercado, né? A Startup tem essa facilidade, está próximo do público, está conectado. Isso também, receber feedbacks, isso da hora. E eu falei com uma Startup, que inclusive, se não me engano, é da Unilever, eu não me lembro agora. Não. E, cara, eles criaram um e-commerce para distribuir sozinho, sem passar para o distribuidor e tal, para vender para pequenos mercados, que é uma tendência, né? Que os mercados grandes estão acabando e está virando loja de conveniência. E eu achei animal que é assim, os caras pegaram lá, toma aqui, sei lá, 100 mil, se isola ali, meu irmão, e não precisa pedir autorização, não tem TI, não tem co-work. A gente vê grandes corporações fazendo isso. Ela pega, normalmente, o núcleo, tira da empresa, bota num espaço aqui de co-work, alguma coisa, a gente sai da estrutura corporativa para que eles tenham essa velocidade de produção. É bem legal. E o que eu acho, assim, legal é que a gente está vendo lá o Habitar do Brasil, o Cubo do Itaú. Do Itaú. Por exemplo. A gente está vendo as grandes empresas tentando achar um caminho. Elas estão preocupadas com isso. Elas querem se reinventar, de certa forma. Elas estão incomodadas. E vem que, realmente, o modelo startup, o modelo Slim, ele te dá uma agilidade de processo, ele te dá um resultado muito mais efetivo. Você não precisa gastar uns 20 milhões para poder gastar 10 para lhe dar uma hipótese. E uma grande empresa querendo apoiar o Startup Grid, o que eles fazem, como é que funciona, o que você entrega para esses caras de valor? O que eu faço com esses caras? A gente faz um edital para essa empresa. Olha, por exemplo, você trabalha na área de logística, eu vou pegar, vou abrir um ciclo focado em soluções para a área de logística, vou te conectar com várias startups que querem desenvolver produtos para essa área, você vai participar de todas as atividades, você vai se conectar com esses profissionais que estão lá envolvidos. E como é que você ganha? Você ganha treinamento com a sua equipe para, enfim, com relação à venda, com relação a pensar no intraempededorismo, perdão, intraempededorismo, travou aqui. E também você pode ter, desse processo, ver soluções que você pode se conectar. A gente, como é ActiveFree, a Startup não tem nenhuma obrigação de se conectar com a corporação e vice-versa. Mas, óbvio, no dia a dia, cara, é muito natural que, pô, esse cara é bom, às vezes nem o produto é interessante, mas o cara é tão bom, às vezes pega esse cara, bota na equipe dela. Então tem essa troca legal. E é totalmente espontânea, acho que é mais legal, né? E tem um investimento para a corporação? Tem um investimento para a corporação. Como é que a gente faz isso? A corporação, ela paga a conta, só que a gente, no processo, a gente pode se valer de alguma lei de incentivo, como a lei do bem. Então ela pode ser que ela pague essa conta, mas ela tem um, enfim, um abatimento de impostos. Então para ela, às vezes, pode ser zero a zero. Mas fora isso, o que ela ganha de treinamento é tão rico, enfim, o tiquete tão baixo que a gente está cobrando no mercado, que para ela já vale a experiência, não é tão alto. Você tem a ideia de estar cobrando ciclo em torno de 150 mil a 120 mil, dependendo do importe. Não tem. Se você quer pagar uma novação, é muito maior que isso. Nossa ideia realmente não é ganhar dinheiro, é fomentar o sistema e é impactar. Esse é o nosso maior projeto de vida. Legal, cara. Parabéns pela iniciativa, cara. Queria que você deixasse um convite para a galera que acompanha o Wolf Machine. Gente, por favor, quem quiser conhecer mais o seu setup grid, acompanha a nossa rede social, a gente está sempre postando evento, fazendo barulho. E fico à disposição para tirar dúvidas, trocar ideia e participar, enfim, entrarmos em contato também. Galera, Rio de Janeiro tem empreendedorismo. Tem, pô. E a gente vai fazer a diferença para vocês. É isso aí. Vem comigo. Tchau.